Meu Coração Ao te ver, garantido o amor primeiro, sentimento verdadeiro, e se alança pelo corpo inteiro, e se espalha como correnteza, me arrasta pro meio do povo, o coração do boi. Boi, 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 me engrandece minha calma, purifica minha alma, essa arte abençoada, tradição que não se acaba, assim como o gincato do meu boi, a um fardo tambor, da minha batucada, batucada, me leva a um fardo esse tambor. Me leva Me leva Nas asas da minha troada Me leva Nos sonhos profundos que bata e me entrega Pra essa festa, pra essa galera, essas flores, esse boi Oh 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 do amor primeiro, sentimento verdadeiro, que se alaca pelo corpo inteiro, se espada como correnteza, me arrasta pro meio do povo, o coração do boi, 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 me engrandece, me acalma, purifica minha alma, és a arte abençoada, tradição que não se acaba, assim como o gigado do meu boi, ao bufar do tambor, da minha batucada, batucada, me leva do bufar desse tambor, me leva, me leva, nas asas da minha toada, me leva, dos sonhos profundos que batam e me entrega, Pra casa, pra essa pessoa, pra essa galera, essas cores, esse boi, 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 bum, e você, vem me ver, bebe, 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 Decaração de amor, de torcedor, sou garantido até morrer Decaração de amor, de torcedor, sou garantido até morrer